Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui com o Vitorico Kask no Deathmatch. Estamos de par, a gente está fazendo uma manadinha aqui no começo, vamos ver se a gente consegue sobreviver com essa manada realista aqui. Vamos ver quantos minutos a gente sobrevive com eles. Vamos para sobreviver, vamos lá. Siga o perfil do seu parasauro aí. Siga o perfil do seu parasauro, não parta para cima de qualquer outro parasauro, Seja um parasauro com ele. Quando chegar o carnívoro a gente tem que correr, a propósito tem um ali. Calma, calma, a gente está se aproximando de lugares periculosos, venham comigo. Podemos ver uma cena de um realismo bem feito, né? Olha ali ó, luta épica do giga e tiranossauro. Ali atrás nós podemos ver um Shuntungoçauro descendo um sarrafo em cima de um... Pegou o papo. Já deitou. Ali é um... O Rec quebrou a perna no gig vazando e deixou um gigante. O cara foi abduzido. Arquivo X. Arquivo X. Parabéns pela imitação perfeita. Entendeu? Parabéns. Meu Deus que eu rio. Nossa, peraí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mano, olha aquele filme isolado ali cara. Que tá de... Isolado... Se... Bora tomar pra cima. Pega, eu tô vendo os tamanhos aqui. Pô, esse espírito aqui tá maior que o normal, eu acho. Olha essa pulga aqui, ele bate na tua. Ah é, agora o Parasauro tem soquinho ó, se liga. Se liga no soquinho do Parasauro aqui ó. Tem que tocar aquela música do... Tadamnã. Peraí, peraí rapidão. É... Peraí, peraí. É... Olha que soquinho legal. Nossa. Ei, não. Eu vou te denunciar, seu anti-realista. Cê vai levar strike, cê vai ver. Parasauros... Parasauros lutavam dando soquinho antigamente, vocês nunca viram? É, eles tavam disputando o território. Pô, porque que eu deitei antes nem quebrou a perna e nem dei sangra a merda. Peraí, deixa eu fazer isso aí rapidinho então. Peraí, peraí, vamos pra cima daquele Hex lá. Bora, ele também tá isolado. Tá vindo na nossa direção, vamos na direção dele. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Vamos dando... Cavalaria, cavalaria, cavalaria. É a cena do ladrão jameicano. As we walked along the flat block marina... Não, é a cena do... Não, é a cena do... Não, do dinossauro da Disney, que eles ficam gritando pro... Não, é verdade, hein. Sai daqui, seu safado. Tinha que ter mais cara. Ficar mais intimidador, a gente tem que ficar assim, ó. É, e aí? Tipo assim, ó. Falou do meu irmão? Falou do meu irmão? O rapá, se liga. Aí rapá, qual foi? Vamo lá. Nós somos para xenomorfos. Parabéns. A cara de xanomar, hein. Pior que parece. Eu acho que é inspiração. Ô, vem aqui, vem aqui. Não, não. Ali tem outro para. Ali tem um para. Ali, ó. Mande um amizade, mande um amizade. Chama, chama, chama. Chama ele, chama ele. Ele vai morrer pro arco. Não. Não. Vai pra trás. Ali, ó. Chama ele, chama ele. Ele tem que ver a gente. Se ele ver a gente. Se ele ver a gente, ele vai vir. Já era. Corre, corre, corre. Ih, já era. Não vai ver mais. Não vai ver mais. Ih. O Vietnã pegou ele. Não vai ver Papai Noel. Ih, o Vietnã pegou ele. É assim que acontece. O Vietnã pegou ele. Pera aí, paredão, paredão. Paredão depara. Paredão depara. Paredão depara. Paredão depara. Vote quem você quer. Eliminar a gente. Brigue para Brasil. Chega alguma coisa perto da gente, a gente fala para. Para, gente. Para. Não, corre. Vem, vem aqui. Vem, vem. Tira o trote. Vambora. Aqui, ó. Aí, ó. Naquele carne. Naquele carne. Ah, vou matar com o chute. Vou matar com o chute. Naquele carne ali, ó. Não, calma. Qual carne? Esse é o Berto. É o Berto? Vai. Não, não, não. Ele tá longe. Não, não. Volta pro estego. Agora ele vai pro estego. Agora ele vai pro estego. Vai pro estego. Ih, outro. Ravado. Eu também. Só que nele. Só que nele. Nossa. Tomou. 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 Agora eu vou pegar o outro aqui. Tu mais. Tu mais. Dar o chute. Tu mais. Vamos pegar o Gigão. Gigão, Gigão. Vai, vai. Gary glitch, não. Pois é. Passei aqui que deu umas mordida louca. Vem então. Estegão. Peguei giga. Tu mesmo. Não, ele vai sumir disso. Ô Cast Gun. Ô Cast que... Que giga na planners? Eu cheguei no rabo do cara atacando... Tô nem aí meu. É BB, é BB. Ai, proteste o giga. O Casca ta chegando com o reforço de um aerodromeo Onde? Ah, esse cara consegue... Oh, já era, faleceu Ih, ta vindo, olha o Vietnã Olha o Vietnã Pegar o T-Rex da skin antiga O Vietnã não, o Vietnã não Nossa senhora, ah não Ai, já era, deitei ele Ah não T-Rex, se tu me morder eu vou ter que te morder Eu ataquei o Vietnã Não se preocupe, ele é um gigantigo Ele é um gigantigo, ele caiu no Zestang Ah, mas... Como é que eu fico aqui atrás? Ah, não tem graça, não ta me dando O Vietnã, vem aqui Bora de Orodromeus com o Tom Moore Bora 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 de Orodromeus, Orodromeus, Galimimu Galimimu, Galimimu Ah ta, dá dano, eu achei que não dava dano Onde é que foi o Sustão? Ah, ele é o Galinassa, onde a gente morreu? É que você morreu pro céu É que você, a gente troca Ah, eu to dando vocês Eu to matando o Vietnã Ele ta tomando o Vietnã Tem um Galinassa Olha o Galinassa Olha o Galinassa Galinassa Vamos pegar a Herreira O Herreira ta maior agora também Herreirinha, Herreirinha Vai, Herreirinha Esperando vocês aqui Faleceu Morre Calma ai Calma ai que eu tenho que me ensinar Eu vou ficar escondido dentro da casa Ah, buguei Ai meu deus pro céu Calma Ai meu deus pro céu Não, 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 sai da casa Aqui ó, vem, vem, vem Corre religioso, vambora Jeová Corre Magrelinho Corre Magrelinho Corre Magrelinho Ele tem outro Herreira Faz amizade Corre Magrão Corre Magrão Amizade, amizade Ele ta atacando Ele ta atacando todo mundo Ele ta bêbado Ele ta muito louco Ele ta muito louco Olha isso Olha isso Vai 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 Borde ele Borde ele Vai, cata ele Vai Cata ele na porrada Cata ele na porrada Lembrando que é um realismo Lembrando que é ali Meu deus É fórmula 1 É fórmula 1 Ele é muito rapido Disse o manjo Disse o manjo Vambora Vai Molhou todo mundo Nossa Eles passando verde todo mundo Ta épico Ele bora ta épico Ta épico É mon Ele 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 É mon Ai vem pelo lado Não, não Não pode Não pode Não pode Não pode Não, não Cadê ele Ai Nossa senhora Boa Boa Agora vamos pegar o que Agora Terror dos baixinhos Terror dos baixinhos Você sabe qual é né Bárbara Terror dos baixinhos Não, não sei qual é Pô, não conhece o carno Terror dos baixinhos Ah, eu conheço a rainha dos baixinhos Bara de xuxa Bara de xuxa Aqui ó 10% 10% Calma ai Eu to com problema Calma ai É sério Eu tenho probleminha É sério Eu tenho probleminha Eu tenho probleminha Pô, você viu a velocidade do carno Cara, ta muito rápido Infado Você é baixo Você pegou Você pegou o adulte ou o outro? Eu peguei o adulte O adulte Porque o adulte ta bugado? É Ele ta muito mais ácido Nossa, agora sim Pô, tenho impressão que tem um bicho vindo na minha direção Ele dobrou Onde é que tu ta? Qual deles? Pô, vamos ajudar o nosso amigo lá do outro lado Lá Lutando contra um halo Morreu Nem precisa ajudar mais Ele ta morto Peguei o ultinho agora Nova animação Nova animação Nova ult Ele ameaçando é muito lindo Eu vou pegar aquele Galimimus ali Galimimus Galimimus Ele ta ali correndo Vai correndo bonitinho Ah Peguei, peguei, peguei Ah Só to ficando bonito Comi Comi ele Não, não da pra comer Porque tem uma luta em cima da minha carcaça Um tiro Não, tem um giga e um macro lutando em cima da carcaça Ah velho, é minha comida Parece viável pra comer Aí eu vou comer Não Eu comendo enquanto ta tendo uma luta do lado Literalmente do lado Ah Agora sumiu Ameaça 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 Que a ameaça é bug Faz charminho Faz charminho Vou pular pra cima dele ameaçando Ameaça do céu Ai meu Deus Spawnei Onde vocês Aí ele ta aqui ó Aqui na escada Achei Me abraça Ameaça do céu Ameaça do céu Ameaça do céu O cara não cai 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 A têm mais trastecido aí Ai Vai O outro chegou também Nossa chegou o outro Nossa Não Não! 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 Eu já era! Pula que alanguinho! Calanguinho! 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 Eu to pulando que nem um maluco Eu também! Agora o herreiro ta mordendo! Eu vou perder o herreiro! O herreiro vai gerar o calanguinho! 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 Tô chegando no piscitar! Agora o herreiro também me elimina aí! Me elimine! Calanguinho! Eu vou pegar o dinossauro mais feroz de todos! Calanguinho! O drill! Quando você spawnar você vai olhar pro chão! E aí? Eu to vivo! 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 Eu morri! Pega o drill! Pega o drill! O outro ali ó! Deixa que eu te elimino! Eu tô ficando agora! Pupf! Acho que minha casa tá meio cheia! Acho que minha casa tá meio cheia! Essa família! É muito linda! Nossa! Tinha cabeça de um giga! Que safado! Que safado! Nossa! Vou pegar o Spinão né, já que eu peguei o Giga Não! Pega a Maia! Eu peguei o Giga e peguei o Rex A galera vai ficar triste Triste Precoce aí Se bem que esse Spinão é um anão praticamente Olha o Arlan do meu tamanho praticamente Opa, Cassadinha contra a Para? Quem é esse Para aqui? A galera de vocês né A gente ta vivendo no realismo Vem para, beleza? Volta aqui, para Manadinha de realismo Ah não, Vitruelho pra trás Olha o Chantilinho na Vemência Nossa, olha o Chantilinho na Vemência O cara vem correndo Ele me quer Ele me quer Ele me quer Toma Não, socorro Socorro o Chantilinho Tô usando o Alt Tô usando o Alt também Tô vendo o Russon sendo massacrado Tô sendo massacrado por dois Juvenil Rex Dois Rex Não na Juvenil não Ah é adulto? Ah então esse Spinão tá adulto mesmo? Achei que ele tava anão É porque ele é anão comparado com outros Mas com o Rex O Rex também tá meio anão Tá todo mundo anão isso aqui Bom galera, ele vai ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado, se divertido Por favor deixe seu like, comentário, se inscrevam no canal Caso ainda for inscrito Grande abraço a todos vocês Eu vou deixar o link pro canal Do Casque, eu vou deixar na descrição, tá bom? Então passem... Uaaaaaah Espino! Não! Porque é você, né? Eu tenho certeza que é você Lui Vai até a live e tchau Fui